Mas o nosso novíssimo Euro Ranking, então, vai toda semana mostrar aí de quem foi, de acordo com a nossa opinião, os melhores times, né? Nessa forma recente aí. A gente colocou em quinto lugar o Manchester City, beleza? O Manchester City estreou na Premier League jogando contra o recém-promovido Burnley, né? Mais um encontro aí entre o Guardiola e o nosso querido Vincent Kompany, que agora, não sei se tu ouviu a narração do ESPN, o Paulo Andrade tá chamando de Vincent agora, que eu acho que é a... Vincent, né? Vincent, é a pronúncia correta, muito maneiro. Enfim, e o City acabou vencendo por 3x0, né, cara? Na busca pelo tetra consecutivo aí, com alguma facilidade, né, Yuri? Eu achei que o jogo, assim, altamente sob controle o tempo inteiro, né, obviamente. Em apenas 45 minutos contra o Burnley, o Haaland marcou duas vezes, diga. É porque, assim, no primeiro tempo o Burnley teve algumas ótimas chances de gol. Aí os primeiros 30 minutos, vai. Se fosse um time com mais qualidade técnica no ataque, acho que teria feito o gol no City. Porque realmente foi um primeiro tempo muito surpreendente dentro do Burnley. Porque, assim, claro que a gente sabe que o Kompany, ele é da escola Guardiola, né? Então ele gosta de fazer as equipes dele jogarem esse futebol mais propositivo. Mas eu fiquei surpreso como eles conseguiram agredir o Manchester City ali, dadas as circunstâncias, de forma bem satisfatória. Se tivessem mais qualidade, poderiam ter feito um golzinho. Eu fiquei surpreso com a pressão, cara. Os caras pressionando o City, às vezes, lá em cima, assim, como se fosse o Liverpool naquele tempo, assim, de pressão alta lá na área do adversário, né? Mas eu achei que, assim, por exemplo, depois que o City fez o 2x0, aí eles cozinharam o jogo, assim, O terceiro gol acabou saindo naturalmente, né? Mas foi bem controlado, né? Na minha mudança de opinião aí. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Haaland tava numa sequinha, era de seis jogos, né? De seis jogos sem marcar pelo City e acabou já marcando dois logo de cara. Um logo no comecinho do jogo, né? Que ele pega... Cara, o lance do primeiro gol, né? É até interessante a galera ver ou rever aí pra ver. Porque aquilo ali é a diferença entre o Haaland e muito centroavante. A bola vem e tem uns 4, 5 malucos do Burnley ao redor do Haaland. E ele não só tem o posicionamento perfeito, ou seja, ele consegue dar... Ele não fica colado no zagueiro, ele se desmarca, mesmo tendo tipo 4, 5 caras por volta. Como ele tem a reação, cara, isso é muito importante. As pessoas acham que a bola veio ali, qualquer centroavante faria aquele gol. Não é qualquer centroavante. Porque o bicho tem uma reação rapidíssima pra meter o pé na bola e chegar antes do zagueiro. Então, o Haaland tem alguns atributos, cara, que fazem ele conseguir aproveitar muita chance sem que as pessoas deem muito crédito. Porque aparece que ele só empurrou a bola. Mas eu tenho certeza absoluta, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso, que o Richarlison não faria aquele gol, tá? O primeiro que o Haaland fez. Não faria. Não faria. Essa capacidade de antecipar, pra mim, é um bagulho muito foda de centroavante. Tipo, você antever, você conseguir... Na hora que o cara vai cruzar, na hora que o lateral, que o meio vai fazer um cruzamento, vai dar um passe, você conseguir antever, porra, essa bola vai aqui, eu vou me antecipar a esse cara e vou fazer o gol. Isso aí eu acho muito brabo. Porque tem muito centroavante que ele vai na área e ele só faz o gol se a bola for exatamente onde ele tá. Ele não antever a jogada, ele não antecipa, ele não engana a zaga. Faz que vai pra um lado, vai pro outro. Essa é uma capacidade muito pica do Haaland, impressionante dele, cara, que é por isso que o Haaland faz tanto gol de um toque. Gol de um toque, pega a bola da primeira caixa. Porque ele antever a jogada. Aí o cara vê só o gol, ele só vê o resultado, né? Ele não olha a movimentação do Haaland, aí ele pensa, ah, o cara só empurrou a bola, pô. O cara só colocou a bola pra dentro. Só que, quando o centroavante tem a capacidade, né, o entendimento do jogo, de se colocar numa situação em que ele só precisa empurrar a bola, acho que esse é um grande diferencial do Haaland em relação à maioria dos jogadores da sua característica, né? Que é ser o homem de área. É, o segundo gol dele também é mais ou menos semelhante nesse sentido de que ele dá uns passinhos pro lado, parece pouca coisa, mas é só o suficiente pra conseguir finalizar a bola sem ser marcado ou bloqueado. E a finalização é um negócio absurdo, né? Ele manda no ângulo, batendo no travessão, tipo assim, um negócio de elite, de elite. E ele fez o segundo gol assim. E depois o City acabou fazendo o terceiro com uma bola que sobrou na área pro Rodri meter essa patada. Aliás, o Rodri, né, cara, já era maravilhoso assim como volante defensivo, organizador de time. E agora, metendo gol importante na primeira rodada da Premier League, uma assistência e um gol, tipo assim, aparecendo um ataque cada vez mais, né? Impressionante o desenvolvimento desse jogador. E nesse jogo do City também teve uma coisa muito importante, que foi a... como é que chama? A estreia do Vardjol. O Vardjol, ele tá entre o primeiro ou o segundo zagueiro mais caro da história. Olha, eu percebi que existe uma questão da conversão de moeda que deixou esse debate um pouquinho curioso. Porque parece que em libras ele é o segundo, mas na hora que converteu pra euros, aí atualmente ele seria o mais caro da história, né? Mas depois a gente pode até tentar esclarecer isso aí com números mais precisos. De qualquer maneira, o Vardjol entrou em campo, né? O zagueiro croata vindo do RB Leipzig, que foi pra nós aí o melhor zagueiro da Copa. E já entrou como lateral esquerdo, né? Fazendo papel ali que seria o que o Ake fez na temporada passada. E não como zagueiro no meio da área. Veremos como é que vai ser o desenvolvimento dele a partir daqui, né? E foi dito e feito. Assim, não é novidade, né? O Vardjol já jogou lateral esquerdo na carreira dele. Eu tô começando a achar que é mais capaz do Vardjol ser utilizado mais como lateral do que como zagueiro. Porque assim, a dupla de zaga do City é muito consolidada. Por exemplo, o Rubem Dias nem jogou nessa rodada. Só que o Rubem Dias é titular absoluto do City. E aí eu imagino que o Vardjol enxergue que a dupla de zaga titular é Rubem Dias e Stones. Porque, pô, o Stones fez uma temporada passada fenomenal. Não tem absolutamente nenhum motivo pra ele ser reserva. Então, imaginando que ele vai querer usar o Vardjol como titular, ele vai acabar sendo utilizado muito mais lateral esquerdo do que na zaga. Então é isso. Com esse desempenho aqui, cara, uma vitória bastante... Bom, o Burnley pode ter dado uma favorinha ali, mas uma vitória que eu achei que foi razoavelmente tranquila. Principalmente depois do 2x0 ali, né? O City cozinhou bastante o jogo. Quarto lugar no nosso... Eu não ia falar Power Ranking, não. Tem que botar a marca aqui, ó. O nosso Euro Ranking. Euro Ranking. O Real Madrid. O Real Madrid que teve uma estreia aí, velho. Na verdade, uma semana muito complicada, tá? Primeiramente, eles estrearam na La Liga e venceram o Atlético Bilbao lá no São Amés por 2x0. Vale lembrar que o Bilbao lá é um time bem embaçado de se enfrentar às vezes, né? A gente tem diversas vezes que o Barcelona e o Real foram lá e não deram conta, né? Tão caro, não tão caro. É um dos jogos mais difíceis da temporada espanhola. Você jogar contra o Atlético Bilbao lá em São Amés. Exatamente. E a semana do Real Madrid foi complicada porque, apesar dessa vitória aí, cara, eles tiveram aquela notícia de que o Courtois rompeu o ligamento cruzado do joelho e terá que passar por cirurgia. Vale lembrar que essa aqui é aquela lesão padrão de rompimento de ligamento cruzado anterior, né? Do joelho. Que tira o jogador de ação de qualquer coisa por uns seis meses, geralmente. E aí, quando ele se recupera, ainda demoram mais alguns meses, muitas vezes, pro cara voltar a jogar. E, às vezes, quando volta a jogar, mesmo que seja ali depois de uns seis, oito meses, ele ainda tá no ritmo diferente, ele tá aprendendo a lidar com aquela lesão porque, às vezes, o cara confia menos no joelho dele. Tem jogador que volta voando, né? Mas tem jogador que tem bastante dificuldade nesse retorno aí. E tem jogador, inclusive, que nunca mais é o mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser o caso do Courtois, mas é uma perda gigantesca porque, bom, Courtois, a gente sabe muito bem, né? Um dos melhores goleiros do mundo por muitos e muitos anos seguidos. Quando ele não era o melhor, ele era o melhor. Um dos melhores jogadores do Real Madrid na temporada passada, na minha opinião. Só não foi melhor que o Vinícius Júnior. E um cara que faz a diferença, né? Esse aqui, eu lembro da gente dando uma cornetadinha no Ederson na temporada passada. Esse aqui é o tipo do goleiro que ganha título pra você, né? A gente sabe muito bem o que o Courtois já fez aí. E vem pro lugar dele, por empréstimo de uma temporada, pra assumir a titularidade, provavelmente, Kepa Arrizabalaga, que até teve uma boa temporada, tá? Em 2022, 2023, ele conseguiu recuperar um pouco a sua carreira, que tava meio morta já, né? O bicho tinha virado o banco do Mendy, vale lembrar. Mas, pra mim, não é um goleiro que passa nenhuma confiança. Ele é quase o anti-Courtois, né? O Courtois tu fica só esperando o momento que ele vai fazer uma defesa monstra, e o Kepa tu fica só esperando o momento que ele vai tomar um gol defensável, fazer uma besteira, né? Segunda vez que ele vai substituir o Courtois. Porque ele chegou no Chelsea pra substituir o Courtois, que tinha ido pro Real Madrid em 2018. Então, o Kepa, curioso essa relação que ele tem com o Courtois. E, assim, pra mim, o pior defeito do Kepa, que os torcedores do Chelsea vivem falando, é como ele toma gol de fora da área. Se você acertar uma patada de fora da área, a maior chance de ser gol é altíssima. E o Courtois, cara, o Real Madrid, ele tem um meio-campo absurdo. Só que não é exatamente da característica desse meio-campo do Real Madrid ser um meio-campo mordedor, um meio-campo sólido pra cacete, que pressiona, que não deixa os caras se criarem. O meio-campo do Real Madrid é um meio-campo que joga e deixa jogar. As outras equipes conseguem atacar o Real Madrid. Não é segredo pra ninguém. E nessa brincadeirinha do Real Madrid deixar as outras equipes atacarem, o que os caras conseguem chutar no gol do Real Madrid não tá escrito. Então, assim, cara, você ir pra uma temporada com um goleiro que nem o Kepa, que faz grandes defesas, faz grandes defesas, mas que adora dar uma aceitada, sabe aceitada? Aquela bola que você fala, pô, essa bola era defensável, mas o goleiro aceita. O Kepa, porra, o que ele tem disso aí não é brincadeira, não. Então, é preocupante pro Real Madrid, cara. Acho que é a pior coisa que poderia acontecer com o Real Madrid. Pior coisa, perder o Courtois. Porque, assim, pra um time que a defesa é ruim, que nem a defesa do Real Madrid, a defesa do Real Madrid não é ruim individualmente, entendo o que eu tô falando. Ela é ruim coletivamente. O Antelotti não acertou a defesa do Real Madrid desde que ele chegou. Você perder o Courtois e trazer um goleiro inseguro pro lugar dele, olha, vai ser uma temporada cheia de emoções pro Real Madrid. De acordo, me preocupa isso aí, cara. Mas, de qualquer maneira, não foi o único problema, né? Eles também tiveram que fazer uma cirurgia no garotinho turco recém-contratado, o Arda Giller. Obviamente, ele não é titular nem nada, né? Acabou de chegar, guri jovem, mas, de qualquer maneira, mais uma baixa aí, né? E, no final das contas, no primeiro jogo da temporada, uma coisa muito interessante do Real Madrid é que o Antelotti resolveu entrar com os quatro jovens do meio-campo, né? A gente se perguntava muito qual que vai ser o papel do Toni Kroos e do Modric durante a temporada. E o Antelotti começou com Choamane, Valverde, Camavinga e Bellingham no meio-campo. Tirando algumas dúvidas aí, talvez, do que ele planeja pra temporada. E também, a gente pensava muito se ele ia usar o Camavinga na lateral esquerda ou não. Ele acabou usando o Fran Garcia, que é uma nova contratação aí. Com o Vinícius Júnior e o Rodrigo fazendo ataque sem centroavante. Pelo menos é assim que eles começaram jogando nessa primeira rodada. E acabamos tendo um gol do Rodrigo aí, né? E depois um belo gol cagado do Bellingham, né? Não vai me dizer que ele tentou chutar em direção ao chão pra bola subir e entrar. Mas que acabou sendo bem bonito. O Bellingham que fez uma bela estreita. Cara, uma das paradas que eu acho mais massa do Bellingham é como ele tem uma aura, velho, de confiança. Tipo assim, ele anda de cabeça pra cima, ele joga como se fosse nada, assim, jogar com a camisa do Real Madrid. Ele tem uma liderança natural. Ele é muito... Parece um cara muito mais experiente, sacou? E não parece um cara de 20 anos ali e tal. Então, ele fez uma boa estreia, né? Tem mais uma arrancada que ele dá na partida. Que é engraçado, porque tem jogador que geralmente dá arrancada e o cara controla a bola perto do corpo, né? E ele consegue facilmente mudar de direção. E o Bellingham não tem esse controle tão fino da bola, assim, tão pertinho do corpo. Mas mesmo assim, o bicho sai arrancando, vem um cara, ele dá uma... Ele é muito forte. Ele puxa pro meio, ele é muito bom. É impressionante esse jogador. Fez uma bela estreia. E aí, com esse 2x0 aí, o Real Madrid venceu. Só que além do Courtois, além do Arda Guilla, tiveram mais um problemaço. Que foi aí o Éder Militão, que também rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Saiu chorando muito do gramado, né? Ele tava jogando e acabou saindo. E, cara, é outro que fica fora aí de pelo menos metade da temporada. Mas, possivelmente, da temporada quase toda. Talvez volte no finalzinho, né? Se conseguir se recuperar aí. E, pelo menos, nesse sentido, o Real Madrid meio que já tem a substituição no elenco. Que é o Rudiger, que é um... Assim, eu sou fã daço. Acho um zagueiraço também. Então, acho que... Pro time titular, né? É, pro time titular. Obviamente, daí talvez precise de alguém pra reserva, né? Mas... Eu já tenho a sugestão. Opa, o Maguire tá no mercado? Assim, perdeu o Militão. O Real Madrid agora tá com o Alaba e o Rudiger pra zaga titular, né? Só que a questão é a reserva. Assim, porra, vai tá trazendo jogador jovem pra compor a zaga reserva? Sinceramente. Tem duas semanas ainda aí de mercado. Um pouco mais de duas semanas. E, assim, eu sei que não vai acontecer, tá? Eu sei que não vai acontecer. Mas... O Sérgio Ramos tá livre no mercado, desde que ele saiu do PSG. Ele ainda não fechou com nenhum clube. E ele tá postando nas redes sociais dele todos os treinos que ele faz aí diariamente pra se manter em forma. Ele tá querendo mostrar que ele tá fino. Trem igual ao animal. Eu sei que não vai acontecer por causa da política do Real Madrid. O Real Madrid não contrata jogador da idade do Sérgio Ramos, mesmo que seja pra pouco tempo. Mas, assim, cara, a última temporada do Sérgio Ramos no Real Madrid, 2021, porra, sem Santiago Bernabeu, sem torcida. É igual a situação do Messi, né? O Sérgio Ramos saiu do Real Madrid sem ter uma despedida, sem se despedir do estádio, da torcida, sem ter uma homenagem braba pra ele. Assim, pô, cara, se eles trouxessem o Sérgio Ramos pra... Claro, assim, conversando com ele, falam, ó, irmão, tudo bem. Mas, pô, contrato de um ano, vai ser reserva, não vai ser titular, não adianta fazer bico. Se eles conseguissem fechar isso aí... Porque, assim, cara, o Sérgio Ramos, na temporada passada, ele fez excelentes jogos pelo PSG. Ele fez excelentes jogos. Inclusive, contra o Bayern de Munique, na eliminatória contra o Bayern de Munique, ele é o melhor jogador do PSG, nos dois jogos. Então, eu acho, sinceramente, que pra ser reserva do Real Madrid, pra compor a zaga ali, ele tem totais condições. Mas, como eu disse, assim, pela forma como foi a separação e tal, com o Sérgio Ramos meio ressentido, duvido muito que aconteça. Mas, é melhor... Por exemplo, seria melhor você fazer isso, trazer o Sérgio Ramos por um ano, porque você ia pegar um zagueiro cabeça de bagre lá de não sei de onde, que vai prejudicar a tua zaga, que vai fazer merda, né? Então, fica aí a sugestão pro Florentin Pérez, que é ouvinte assíduo do Eurocash. Mas agora, continuando com o Euroranking, vamos falar agora do terceiro colocado que a gente botou na nossa lista, que é o Brighton. Exatamente, olha o Brightinho aqui, ó. O Brightinho aqui. Jogou contra o Luton Pau, que provavelmente é um time que vai tomar taca de muita gente nessa Premier League. Até porque, pelo nível que eles demonstraram ontem aí, achei bem preocupante, né? Achei bem preocupante. Tu viu um negócio que o Fred Caldeira, inclusive o Fred Caldeira, que participou do vídeo do Eurofoot do Manchester City, tá? Quem não viu a Índia, confira. Ele fez um tweet dizendo que lá na Inglaterra, os torcedores de clubes que ficam subindo e descendo de divisão, eles desfrutam muito mais. Eles preferem o clube deles na Championship, brigando, ganhando jogo, disputando ali. Do que tomando taca direto. Do que subir pra PL e ficar tomando goleada de todo mundo. Porque, pô, o pobrezinho do Luton, cara, subiu depois de tanto tempo. O estádio dos caras é desse tamanhinho. Eles já tomaram goleada do Brighton. Imagina quando pegar a Manchester City, quando pegar a Arsenal. Nossa senhora, o pau vai torar, filho. É, vai ser bem complicado pros caras. Eu não consigo imaginar eles escapando do rebaixamento, não. Eu assisti grande parte desse jogo do Brighton aí. E, cara, é impressionante como esse time tem jogado bem. Não é de hoje, já vinha da temporada passada. Não é do Deserbe, já vinha com o Potter. Mas parece que o projeto dos caras tá cada vez mais consolidado, né? Parece que eles perdem uma peça, já tem outra reposição. E, assim, eles vão continuando mantendo o nível. E a gente vai, provavelmente, continuar vendo o Brighton ter bons desempenhos aí por algum tempo, né? O que aconteceu foi que o João Pedro, por exemplo, tava estreando ontem. Atacante que veio do Watford aí, o brasileiro, né? Meteu gol de pênalti, inclusive. Me toma. Cara, o que o Me Toma jogou ontem, pô? Uns driblinhos que ele deu. Esse Me Toma aí é outro que vai ser vendido por uma bala, tá? Cara, muito bom jogador. Um jogador especial, né? E aí o Brighton acabou metendo 4x1. Foi gol aí do... Puta, agora esqueci do Marsh. Foi gol do João Pedro. Foi gol do Evan Ferguson no final. E teve um terceiro aí que eu não tô lembrando agora. Mas, cara, jogaram... Foi Marsh, João Pedro, Adingra e Ferguson. Adingra. Cara, o gol do Adingra, eu até recomendo que a galera vá ver também. Porque, olha só que triste, cara. O Impanzu é o jogador do Luton Town que veio desde a quinta divisão, é isso? Desde a quinta divisão até a Premier League. Não é com o Luton Town. Se eu não tô enganado, é esse cara aí, o Impanzu. Aí o bicho vai tirar uma bola. Ele levanta a bola dentro da própria área. Ele dá uma levantadinha pra dar uma assistência pro cara do Brighton. Então, foi uma falha, assim, tenebrosa do cara na defesa, né? Justamente no jogo que ele tava fazendo uma história aí. E, no final das contas, o Brighton venceu muito bem, criou muita chance, jogou muito, né? E, apesar do Luton Town ser frágil, a gente botou ele em terceiro aqui no Euro Ranking. O que tu achou, Yuri, dessa estreia do Brighton? Eu acho uma estreia sensacional e surpreendente. Porque, cara, o Brighton, ele perdeu três titulares pra essa temporada, né? Três titulares, assim, importantíssimos. O goleiro Robert Sanches. Inclusive, é o novo goleiro titular do Chelsea, agora com a saída do Kepa. E é um baita de um goleiro, diga-se de passagem. Perdeu o Caicedo, porque, assim, o Caicedo ainda não tinha sido negociado. Mas ele não jogou esse jogo contra o Luton Town. Então, já considera o Spalke. E perdeu o Alexis McAllister, que foi pro Liverpool. Três titulares absolutos da equipe. E, assim, cara, desses três titulares, dois são do meio campo. E, assim, meio campo, a gente sabe como é crucial pra qualquer clube, pra qualquer equipe. Especialmente dois titulares tão bons quanto o Caicedo e o McAllister. Aí eu pensei, pô, vamos ver como é que vai estar o Brighton nessa temporada, né? Porque, assim, pô, antes da temporada, o Dezeb, ele já deu aquele discurso. Sabe aquele discurso de clube quando ele tá perdendo jogador? Que ele fala, ah, a gente quer jogador que esteja comprometido, que queira jogar aqui e tal. Ninguém que não queira ficar aqui, a gente quer. Foi falando essas coisas, né? Aí eu pensei, pô, será que a temporada do Brighton vai começar tão bem assim, eles tendo perdido esses jogadores e tal? Teve a estreia do Milner, né? O Milner, com seus 40 anos só de Premier League, estreou aí pelo Brighton. E foi realmente um jogaço, cara. O time foi muito bem. Deu umas rateadas ali, mas controlou o jogo o tempo inteiro. Então, uma baita de uma estreia. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser, cara, essa equipe do Brighton. Porque, beleza, luta ou tal. É time que tá subindo. Definitivamente não é um dos melhores times da Premier League. Provavelmente vai ser rebaixado. Quero ver mais desse time do Brighton e ver se eles vão conseguir manter o desempenho. Mas já é uma mensagem muito forte. A estreia do João Pedro também, né? Brasileiro aí. Já começou fazendo gol. Realmente muito empolgante essa equipe do Brighton pra essa temporada. E vale lembrar também que, além de algumas boas contratações e bons nomes, né? O Brighton também faz milagre com um jogador meio ruim, né? Porque o Milner tá ali. Longe de mim falar que o Milner é ruim, tá? O Milner é um baita jogador. Da Rua, do Borussia Dortmund. Mas tá bem velho já. O Elbeck, um dos centroavantes mais limitados que eu já vi na minha vida. Mas tá lá e mete gol de vez em quando. E o Da Rua... É Leubeck? O Peléubeck, exatamente. E o Da Rua veio de graça do Borussia Dortmund, né? Um cara que tinha muitas expectativas sobre ele. Acabou não rendendo tudo que se imaginava lá no Dortmund. E aqui começou jogando ontem e jogou bem, tá? Jogou bem. Vamos seguindo com o Euro Ranking aqui. No segundo lugar, a gente colocou o RB Leipzig. Que não estreou na Bundesliga, mas estreou na Supercopa da Alemanha. E, meus amigos, com acho que três minutos de jogo. Já tava 1x0 pro RB Leipzig, né? Com gol do Olmo numa bola que sobrou ali na área. Depois, o Olmo faz simplesmente um negócio indecente, tá? Mais 18, eu diria quase. Que foi um drible que a bola vem pra área. Vem o Delirte na marcação. Ele tira o Delirte com um domínio de pé direito, certo? E aí, na hora que o outro zagueirão tá chegando pela frente ali, que era o Leimer, na verdade, meio campista. Ele dá um toque com o calcanhar esquerdo, gira e sai na cara do gol. Meu irmão, com dois toques em 200 milésimos de segundo, ele matou o Delirte e o Leimer na mesma jogada. Saiu na cara do goleiro e marcou um baita de um golaço. Cara, que drible do Olmo, né? Ele fez uma limpeza assim, cara. Maravilhosa. Ele deixou a jogada macia. Qualquer mancha que poderia ter no jogo dele, ele acabou conseguindo eliminar nessa jogada aí. Cara, eu sempre fico pensando nessa jogada. Porque assim, eu não tô dizendo que ele não quis dar o drible. Mas eu fico pensando que ele queria mais fazer tipo aquela que você recolhe de um pé pro outro, pisa na bola e gira. E aí ela acabou pegando no calcanhar dele e fez um gesto técnico um pouco diferente. Mas de qualquer forma, foi realmente um golaço. E assim, cara, o Urash não passa nenhuma segurança, né, cara? Se fosse um goleiro melhorzinho, talvez conseguisse ter fechado melhor ali pra fazer a defesa. Mas o Urash é muito fraco. O Urash, cara, é um goleiro que... Pra quem não lembra... É aquele que entregou contra o Real Madrid, né? Vale lembrar. É aquele goleiro que fez a maior burrada da história do futebol, né? Que o Tolisso recua a bola pra ele. Qualquer Zé Mané sabe que não pode pegar com a mão. Ele ia pegar com a mão, aí no último instante ele lembra... Ah, é mesmo, eu sou goleiro. Eu não posso pegar a bola com a mão. E quando ela é recuada... Aí ele simplesmente abre as duas mãos assim e... Ele faz assim, ó. Aí o Benzema pega a bola, fala o gol e o Bayern de Munique se lasca. Então, esse é o Urash. E esse cara ainda... Cara, o Urash ainda tá no Bayern de Munique. Em 2023, cinco anos depois... É um... É um ultrágico com a torcida. É um ultrágico. E aí agora... Se o Bayern de Munique não conseguir contratar outro goleiro daqui pro final dessa janela... Eles vão ter que ir pra temporada com esse cara. Que é um goleiro... Porra... Fra... Fraquíssimo. Fraquíssimo. Não tô dizendo que os 3x0 foi culpa dele, tá? A defesa do Bayern de Munique é uma merda. É uma merda. Tuxa não consegue agitear essa defesa. Mas... É um goleiro muito, 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 muito limitado e inseguro. Aham. Aí depois a gente teve o hat-trick do Dani Olmo quando ele bateu um pênalti, né? E fez assim... 3 pro RB Leipzig. 0 para o Bayern de Munique. Um atropelo na Supercopa da Alemanha. E o que eu achei mais bizarro, cara... Foi... Assim, ó. O Bayern de Munique... Meu irmão, era pra ser um tubarão. Era pra ser o time que tá perdendo 2x0. E começa a amassar o adversário até buscar um empate. Até buscar uma vitória. É assim como o Manchester City quando eles estão precisando de um resultado na Premier League. Só que ontem... Tu ligava o jogo depois do 2x0. Assim, já por 60 minutos de jogo. Ou até principalmente depois do 3x0. Cara, o Bayern de Munique morto em campo. Os caras pareciam que não queriam nada com nada. Não acreditavam em nada. Assim, completamente um time sem rumo nenhum. Achei bem preocupante com o primeiro jogo do Bayern, né? E... Mudou nada desde a temporada passada, né? E os caras tiveram algumas chances que caíram no pé do Matistel. O Matistel é um cara que a gente já falou no Eurofoot algumas vezes, né? É um atacante, barra ponta. Muito jovem. Muito talentoso. Só que ele é muito jovem. Acho que ele acabou de completar 18 anos. Ou nem tem 18 ainda. E ele teve uma chance ali, cara a cara, com o goleiro. Que ele chuta na mão do goleiro, né? Então, se fosse um Lewandowski que ele tinha guardado. Se fosse até o Mané, provavelmente teria guardado. Se fosse o Harry Kane, teria guardado... Como é que tu falou no Twitter, Yuri? De orelha? Com a orelha. Com a orelha. Ele dava uma orelhada na bola assim, tinha feito o gol. E faltou esse cara, né? Em questão do Harry Kane, ele entrou com o jogo já 2x0. Logo depois que ele entra, saiu 3x0. E aí o time do Bayern morreu. O Harry Kane mal pegou na bola, tá? Não teve chance nenhuma. Inclusive, o centroavante reserva que entra no Leipzig, que foi o Sesco. Ele entrou e teve duas chances, enquanto o Harry Kane mal tocou na bola. Ou seja, o Leipzig, pra mim, foi bastante superior em grande parte do jogo aí. Principalmente depois do 2x0, depois do 3x0, o Bayern de Munique não existiu. Preocupante. E, olha, o Leipzig tá devagarinho, tá chegando. Eles ganharam a primeira Copa da Alemanha. Depois ganharam a segunda Copa da Alemanha. Agora ganharam a primeira Supercopa da Alemanha. Vai brincando. Borussia Dortmund pipoqueiro, o Bayern de Munique em crise. Vai brincando, vai. E, assim, foi um jogo perfeito do Leipzig, cara. A estratégia deles, tanto na parte defensiva, quanto na parte dos contra-ataques. Os contra-ataques entrando tudo certinho. Acho que se esse time do Leipzig tivesse mais inspirado, teria sido mais de 3. Porque eles criaram pra fazer mais de 3 gols. Só o Sérgio, no finalzinho, perdeu duas chances. Poderia ter acabado 5x0, tranquilo. Exatamente. Não, no segundo tempo foi... Porque, assim, porra, termina o primeiro tempo com o Leipzig ganhando de 2x0. E você pensa, ah, beleza, no segundo tempo o Bayern vai pressionar. De repente consegue fazer um golzinho ali e tal. Depois que o Kane entrar e tal, as coisas podem esquentar. Mas o segundo tempo do Bayern foi ainda pior do que o primeiro. Foi ainda pior. O Leipzig, porra, se tem um... Se tá num dia melhor, de maneira geral, não apenas o Olmo, porra, teria metido 4x5x0 no Bayern de Munique em plena linha Zarina. Realmente é um time muito organizadinho, muito bem encaixado. O plano de jogo funcionou perfeitamente. E da parte do Bayern de Munique, cara, como eu falei, eles iniciaram a temporada da mesma forma que terminou a passada. Defesa do Bayern de Munique na temporada passada, depois do Nagelsmann. Defesa do Bayern de Munique pós-Nagelsmann. Porra, peneira. A gente tá falando de um time que na temporada passada, até as oitavas de final, eles estavam invictos na Champions. E só tinham tomado o gol do Victoria Pilsen. E de lá pra cá, a defesa do Bayern virou uma zaralhada, pô. E assim, não é que eles têm defensores ruins. Os defensores do Bayern de Munique são ótimos. Alfonso Davis, Delec, o Pamecano, que, porra, teve uma fase ruim ali, especialmente contra o Manchester City. Mas é um bom defensor. Pavard, bom defensor. E o Tuchel não consegue ajeitar essa defesa, pô. Não consegue. É uma zona, cara. Se esse time do Bayern de Munique pegar um grupo da Champions complicado com essa defesa... Meu irmão, eu não diga nada. Se o Bayern de Munique cai num grupo assim, um grupo da morte... Porque, ó, o Newcastle é ponte 4. Quem pegar um grupo complicado com um time forte de um lado e o Newcastle do outro, meu irmão, o pau vai torar. O cara tem que estar de olho aí nesse trabalho do Tuchel, cara. Porque, sinceramente, se eu sou o Bayern de Munique, eu não vou ficar esperando muito, não, cara. Vale dizer que na última vez que o Bayern de Munique ganhou a Champions, na temporada 19-20, eles demitem o Kovac no começo da temporada. Porque, pô, começou a temporada, um cocô. Este é o irmão. Vaza. Vamos ficar aqui. Ah, não. Vamos dar tempo. Tempo um caralho, pô. Isso não existe. Time grande, time gigante, que nem o Bayern de Munique. Não existe isso. Ah, vamos ver. Vamos andando, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar uma alva, pô. O cara está trabalhando desde a temporada passada. E a defesa não anda, não sai do canto. Isso é preocupante. Eu acho que o mais preocupante é que o time estava melhor com o Nagelsmann, né? Acho que está cada vez ficando mais claro. Muito. Nossa senhora. E assim, eu até falei na temporada passada. Beleza, irmão. O time ficou uma merda com o Tuchel, mas ok. Ele assumiu o time faltando dois meses para a temporada acabar. Só que, pô, passou a pré-temporada inteira. E o time continua a mesma coisa, pô. Aí o Tuchel foi dar entrevista depois do jogo. O que é que ele falou? Aparece que passamos quatro semanas sem treinar. E a culpa é de quem, Tuchel? A culpa é minha, Tuchel. A culpa é minha? A culpa é do Neuer que quebrou a perna? A culpa é do Rummenig? Porra. A culpa é sua, meu filho. Você é o treinador da equipe. Vai falar não, porque, porra. O Harry Kane é pedir desculpas. Ele pediu desculpas para o Harry Kane. Ele falou, tem que pedir desculpas para o Kane, porque ele vai pensar que a gente passou um mês sem treinar. E a culpa é de quem, Tuchel? Porra. Pelo amor de Deus, irmão. Vale lembrar que na defesa do Bayern de Múnich, estreou no segundo tempo o Kim Min-J, né, zagueiraço que veio do Napoli aí. Eu achei que ele foi bem, tá, dentro do possível ali. Teve um lance especialmente que sai alguém na cara do gol, vai fazer o gol, e ele, cara, o bicho não desiste. Ele vem correndo num pique desgraçado, dá um bote, assim, dá uma travada para salvar. Um dos gols do RB Leipzig ali. Achei que ele foi ok, mas imagina até que vai ser titular em algum momento, porque o bicho chega com muita cancha e ele é muito guerreiro. Acho que vai ser deleite ele, a dupa de zaga titular, porque o Pomecano vem de um momento. Vai rodar. Acho que vai ser de Deus. Então tá aí o RB Leipzig, que ficou em segundo o nosso Euro Ranking aí, dessa semana. Até, assim, poderia ter galgado no primeiro lugar, porque, né, em 3 a 0 para cima do Bayern, num jogo valido no taço. É, foi o primeiro lugar. O primeiro lugar foi muito forte. É, foi. A gente vai diretamente para o primeiro lugar, então, do nosso Euro Ranking, que foi, nada mais, nada menos, do que o time do Newcastle. Exatamente o novo rico Newcastle aí, que tá dando resultado muito antes do que acho que a maioria das pessoas poderia imaginar, certamente antes do que eu poderia imaginar, né. Vale lembrar que o Newcastle fez uma janela bem interessante, trouxe aí principalmente o nosso querido Sandro Tonali, vindo do Milan, né, o volantão. Trouxe também o lateral direito Tino Livramento. Trouxe o Ashley Barnes, vindo do Leicester. E, além disso, vai fazer uma temporada completa pela primeira vez com o Isaac, né. Que o Isaac tinha sido aquela contratação badalada para o ataque lá, tinha se lesionado na temporada passada. E nessa aqui já começou muitíssimo bem. Obrigado. Vale lembrar aí que... Muito bom o Isaac, né, cara? Muito bom esse muleque. E o Newcastle jogou contra o Aston Villa, tá? O Aston Villa, vale lembrar, que é um time que também se reforçou muito bem. Tem um baita treinador. Foi bem na temporada passada e que muitos estão colocando aí para ficar entre os seis primeiros. Acho que a gente mesmo chegou a especular alguma coisa mais ou menos por aí, né. Então, tem que ficar de olho no Aston Villa porque não é um time qualquer que o Newcastle tratorou, tá? E já começou com um gol do Tonali que chegou na área, né. Chegou na área para completar um cruzamento ali. Marcou o dele. E depois o Newcastle acabou ampliando o placar aí, cara. Com diversos gols interessantes, tá? Dois deles é aquele gol que basicamente vai uma bola na ponta, o ponta cruza para o meio e o centroavante completa para o gol. Foi um gol do Isaac e foi um gol do Calum Wilson, assim. Só que se tu olhar as assistências, o Tonali não está envolvido. Mas ele é o cara que dá o passo para deixar o ponta livre. Então, ele que é um cara muito bom na marcação, também foi altamente decisivo ontem com um gol. E dois desses... Como é que chama? Semi-assistência, né? O pré-assistência, que costumam falar na gringa aí, alguma coisa assim. É o passe para o cara que vai dar o passe para o gol. Só que não passa de lado. No caso, ele fez uma enfiada de bola perfeita e o cara só tem que rolar para o meio para o outro finalizar. Então, uma grande atuação do Tonali. O Isaac também, né? O Isaac fez uma... Pô, fez um grande jogo. Cara, tem um gol que ele faz... Segundo gol é palhaçado. É, não. Porra, ele vai, briga com o zagueiro, ganha na hora que sai o goleiro. E não é um goleiro qualquer, tá? É o Dibu Martínez, que inclusive jogou para um caramba. Fez umas defesas absurdas. O Dibu Martínez. E o Isaac dá um tatuazinho por cima, dá uma cavada linda, linda, linda. E no final das contas, ainda, o próprio Ashley Barnes, né? Sai na cara do gol ali no final e mete o golzinho dele também. O Newcastle tratorou. E, cara, tratorou jogando muito bem. Jogando muito bem. Foi uma verdadeira aula aí do Newcastle que, cara... Eu não imaginei que eles fossem começar tão fortes, cara. Tô achando que... Também não. É, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais podem ser as pretensões do Newcastle na temporada, mas os caras começaram ali. Eu realmente... O que o Yuri tava falando agora há pouco... Eu falo sempre Ashley Barnes, não sei porquê. É Harvey Barnes, rapaziada. Desculpa. O que o Yuri tava falando agora há pouco de o time que cair no grupo do Newcastle tem que se cuidar na Champions. É bem verdade. Bem verdade. É bem verdade, né? Porque, cara, fazia tempo que não tinha um time tão forte em Pote 4. Então, ó... Faltam duas semanas pro sorteio. Vamos ficar de olho aí porque a chance de dar um grupo da morte pesado é altíssima. Esse time do Newcastle é muito bom. Não é de hoje. A gente já tá falando há muito tempo que esse time do Newcastle é enjoadíssimo. Na temporada passada, a gente falou aqui que o que tava faltando pro Newcastle era ajeitar o ataque. O Newcastle, ele teve vários empates na temporada passada porque a defesa... pô, tudo certinho, defesa no meio campo e o ataque acabava deixando a desejar. Esse primeiro jogo foi uma demonstração de força muito grande porque, ó, vale dizer, o jogo foi 5x1. O Newcastle, ele deu 17 finalizações a gol, sendo que 13 foram na meta. 13 foram no gol. Ou seja, o Dibu Martínez, o Emiliano Martínez, ele tomou 5 gols, mas ele também fez muitas defesas incríveis, tá? Ele teve uma atuação... Cara... Boa, assim, dentro do contexto. Você tomar 5 gols, obviamente, não é uma atuação boa. Mas com tanta defesa que ele fez, ele evitou o pior. Teve uma defesa que ele pula, velho. E aí, tipo assim, ele tira com a... Tipo assim, ele já tinha passado a bola, a panturrilha dele bate na bola e tira o gol. Foi uma defesa absurda. A panturrilha dela aí é... E também o camarada lá... Esqueci quem que foi agora do Aston Villa que tira um gol em cima da linha. O Joelinton cabeceou, ia fazer o gol e em cima da linha o zagueirão tirou. Então esse jogo poderia ter sido tranquilamente 7x1, tá? Tranquilamente. Poderia, tranquilamente. E porque assim, o começo do jogo ele é até equilibrado, tá? Os primeiros 25 minutos, digamos assim. Mas assim, cara, o Newcastle foi tomando o controle do jogo, especialmente pelo meio campo. Cara, a partida que o meio campo do Newcastle fez foi um bagulho absurdo, cara. Esse meio campo do Newcastle é muito bom. É muito bom. Não é puxando essa linha porque tem dois brasileiros lá, não, mas é um meio campo muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. De dominar um jogo especialmente pelo meio campo. E aí eles foram controlando, colocando o Aston Villa nas cordas e no segundo tempo virou um massacre, pô. No segundo tempo virou um massacre. E assim, a intensidade aqui, ó. A intensidade no talo. Cara, o jogo estava nos acréscimos e o time do Newcastle pressionando lá em cima, roubando bola, atacando, metendo bola no gol. É assustador, cara. A forma como esse time do Newcastle começou a temporada. Especialmente porque, como a gente falou, ele não pegou, pô, que estão subindo de divisão. Pegou o Aston Villa, que é um dos times que a gente mais elogiou aqui esse ano. Então, tem que ver aí, cara, porque prometem fazer uma campanha incrível na Premier League e prometem incomodar na Champions League e em qualquer grupo que caia, seja lá contra quem for. Quem cair no grupo de Newcastle, repito, Newcastle é pote 4. Newcastle vai cair num grupo, provavelmente, a não ser que, porra, dê uma, com um azar, uma sorte ali muito boa para, dependendo do time do pote 2, mas vai cair num grupo da morte e quem cair num grupo da morte com o Newcastle vai ter que ralar a bunda no cimento para ganhar 1.500 se quiser eliminar os caras. Então, tá aí, cara. Eu acho que também tem uma coisa interessante do Newcastle é que eles não vão, tipo assim, eles estão na melhor fase que se pode ter de uma transformação de elenco assim, que é meio que tipo tá em plena ascensão, só que ainda sem a parte da pressão. Não tem aquela pressão imensa para eles estarem ganhando títulos, tipo assim, se não classificar para a Champions é o fim do mundo, não tem esse tipo de coisa ainda, né? Então, a pressão tá um pouco mais... Quer que eu te diga por quê? Diga. Quer que eu te diga por quê? O Newcastle não tem essa pressão porque o Newcastle não seguiu os diretores de futebol do Twitter, de internet. Porque, cara, eu juro a você, quando o Newcastle foi comprado, os caras falavam de Bale, Mbappé no Newcastle, Felipe Coutinho, Neymar, Cristiano Ronaldo, eram só esses nomes famosos. Porque o cara dizendo, esses caras vão para o Newcastle. Cristiano Ronaldo, nossa senhora. O que os caras passaram esse primeiro semestre inteiro dizendo que o Cristiano Ronaldo ia ser emprestado para o Newcastle agora porque o Newcastle está na Champions é loucura. Só que eles não fizeram essa cagada de ir atrás desses jogadores de nome. Eles foram contratando jogadores jovens, jogadores bons para posições pontuais e aí isso deixa o projeto mais tranquilo. Isso dá mais tranquilidade para Eddie Howe para tocar o time dele que, por acaso, está um time extremamente bem treinado. Só que se o Newcastle já estivesse com o Cristiano Ronaldo, a pressão em cima dos caras ia ser gigantesca. Se o Newcastle está com o Neymar, a pressão seria gigantesca. Então, não faz sentido você atrair uma pressão dessa desnecessária que, assim, seria até uma pressão externa, não seria uma pressão interna. porque eu tenho certeza que a torcida, a diretoria, provavelmente iriam entender. Só que de fora, esses caras estão com o Cristiano Ronaldo, o que até de gente enchendo o saco deles, cobrando eles para ganhar uma Premier League agora, para ganhar uma Champions agora, isso é loucura. Então, acho que, esse projeto do Newcastle, eu juro a você, quando eles foram comprados, eu fiquei um pouco pensando, será que esses caras vão ser mais um desses clubes que é comprado e sai gastando dinheiro à torta direito? eu temia que fosse se tornar um projeto cagado, mas não é. Assim, a gente tem todas as ressalvas quanto a de onde vem o dinheiro do Newcastle, mas o fato é, é um baita projeto, está sendo tudo muitíssimo bem feito e esses primeiros, um ano e meio, vai, dois anos, são muito, muito, muito promissores. de acordo, e cara, uma coisa também muito importante sobre o Newcastle é que o Calum Wilson, que é um centroavante mediano, ele tem história no futebol inglês, ele, na última temporada, ele acabou a temporada fazendo bastante gol, nessa temporada, obviamente, ele vai ser reserva do Isaac, o Isaac, caso ele se mantenha bem fisicamente, sem lesões, tem tudo para fazer uma temporada de pelo menos uns 20 gols, somando todas as competições, e um detalhe que eu também tinha deixado escapar, na verdade, mas o Santos Maximan, na ponta esquerda, era um cara muito de criação de jogada e pouco de finalização, ele tinha um péssimo poder de decisão, enquanto o Ashley Barnes, no próprio Leicester, já era um cara mais goleador, então ele também, pela ponta esquerda, pode adicionar muitos gols para a equipe do Newcastle, e foi assim ontem, o Barnes saiu na cara do gol uma vez, deu o gol para o Calum Wilson, depois saiu na cara do gol mais uma vez, daí guardou o dele, então pode ser uma mudança bem interessante também, olho no Newcastle. Cara, só terminando o nosso Euro Ranking aqui, essa iniciativa semanal de fazer esse ranking com os melhores times da semana.